Abertura Olá pessoal, meu nome é Ana Luíza Lopes. Essa é a sua vida. Bem-vindos à apresentação Recordando a Arte de Fazer Cultura de Vespasiano. E é para encher os nossos corações e nos orgulhar de cada processo dos bastidores, que foram importantíssimos para a projeção cultural da nossa cidade. Então, bora recordar a arte de fazer cultura. Começamos reunindo ideias. Selecionamos os principais fatos e acontecimentos que marcaram a história da nossa cidade. E neste vídeo você vai conhecer a história do círculo operário, do grande carnaval de Vespasiano, que conta a história do canhão e da onça. Temos também a folia de reis, que é uma grande tradição, que com o passar dos anos vai se perdendo. Então, por que não resgatar esta cultura? E para contar um pouco dessa história, contamos com algumas entrevistas, como por exemplo... Danilo Fonsica. Então, fiquem com a entrevista. Olá pessoal, estou aqui agora na casa do Danilo, para poder contar um pouco da história do boi da manta e do Vespasiano entre os anos 60 e 70. O boi da manta é bem antigo, né? Vespasiano da época que da fazenda do Barreiro começou lá, com a brincadeira dos empregados, do meu avô, que depois de encerrar o expediente colocava balaio de boca para baixo, cobrir com a manta, colocava a cabeça de boi na frente, pendurava um rabo atrás e ficava brincando com aquilo de torada. E aquilo foi sair da fazenda e acabou ganhando o Vespasiano naquela época, né? Muitos anos atrás. E não me marcou muito a história do boi da manta e do Vespasiano, porque foi um boi da manta desse, antevespa de carnaval, que eu conheci a minha esposa, né? No carnaval de 67. Então, lá se vão 54 anos, né? Casado lá, dezembro de 51. E foi exatamente um boi da manta, aquela folia do boi da manta lá, brincando, carregando minha sobrinha, e hoje já está por seus 50 e poucos anos, que a Regina chegou perto, a minha menina com medo do boi da manta, que os meninos tinham medo, né? Hoje não, os meninos até participam, né? Mas, então, marcou muito, né? Exatamente, carnaval do boi da manta de 1967. Recordando a arte de fazer cultura. O bacana dessa época, Danilo, que as brincadeiras pré-carnaval, que as pessoas conheciam umas às outras, se reuniam para poder construir ali as fantasias, as roupas para poder participar dessa festa de carnaval. E me conta uma coisa, Danilo. O senhor participava de tocar em bateria ou vestir de boi da manta? Não, a participação que eu tinha era o famoso canhão, canhão do carnaval. Canhão do carnaval. O canhão que caçava a onça do clube adversário, né? Que era o Vespaziano Clube e o Funil Clube. Nossa turma era a turma do Funil Clube. E esse canhão, fabricado pelo Carlito, Carlito, gente, é tio de Ubaldo, Ubaldinho. Esse canhão, ele dava tiro mesmo, né? E a gente conseguiu, na época, com o delegado, se não me engano, o senhor Bodé, pai da dona Zilene, né? Nossa querida dona Zilene. Liberou pra gente e saiu o canhão. Falei, não, nós vamos botar pólvora e botar confete pra jogar confete pra cima, então tá liberado. E só que nós ficamos dando muito tiro, acabou a pólvora. Aí um deu ideia lá de tirar pólvora de foguete pra colocar no canhão. O Toninho, irmão de Guião, pegou lá a caixa de foguete, foi desmontando e tal, e nós botando no canhão. Só que numa dessas tiradas de pólvora veio uma bomba do canhão, deu um foguete junto. Meu Deus! Eu segurando o canhão, ele de pé, né? Segurando o canhão, a Limpim também lá perto e Luiz Sujeira, Luiz Mecânico. Luiz Mecânico foi chocar a pólvora. Bateu o foguete, explodiu. Aí eu, Limpim, tô cego, Limpim, tô cego, Limpim. Eu não tiro o óculos. Quando eu tirei o óculos, tava aqui branco aqui, ó. E a cara toda preta, né? Tem sinal até hoje aqui da pólvora na minha testa aqui. Aí, com isso aí nós ficávamos. Não vou mexer com o canhão mais não, porque isso é muito perigoso. Luiz Sujeira foi pro hospital que a vara atravessou a mão deles, que ele tava socando a pólvora. Então essa foi a ligriguinha da bagunça, do boi da manta, do tio de canhão, o canhão pra caçar a onça do clube. E era muito divertido no carnaval, muito mesmo. belas fantasias alugadas de clubes do Rio de Janeiro, né? O No, no Zoraio, no Funil. Encabeçava isso com a deusinha. Eles sempre encabeçaram essa parte pra alegrar mais ainda, né? O carnaval do Iaspaziano, que sempre foi muito bom, muito bom. É, quem viveu, pode contar. Tinha uma outra coisa também, que eu lembrei de agora, que dá muita animação também no carnaval, não sei se hoje as filhas continuam, é o Pequim. Pequim, né? Pequim do Bahia. Ele, né, tinha a banda dele, com muitos instrumentos, tudo, a bateria, e animava muito o carnaval também. Inclusive, parece que no penúltimo carnaval fizeram o boneco dele, né, do Pequim, pra acompanhar o Boi da Manta. Isso é muito importante. São pessoas que fazem parte da história da cidade. Fazem, com certeza, né? Com certeza. No Boi da Manta, a gente pode lembrar da história também. Imá, com a dos Angicos, né? Com a sanfona, Zé Cabassa, com o pandeiro, com o tamboros, filho dele, né? São pessoas que marcaram muito, né? Que fazem parte da história de Vespaderno. Um dos desfiles, um dos desfiles que eu vejo muito, que inclusive a peça do desfile, tá lá no Museu de Vespasiana, que é o Engenho. O Engenho, que é a réplica do Engenho da... Onde começou o Boi da Manta. O Engenho. O Engenho do Barreiro. E essa réplica tá no museu. E teve um carnaval que ele foi desfilando, imitando como se estivesse fazendo cachaça, e dando pica pro povo durante o desfile. Essas coisas não tem ganhadas. Eu não lembro mais. Eu sei que esse engenho que tá no museu, foi meu pai que fez exatamente uma réplica e escala de dez pra um, se não me engano. É uma réplica exata que ele tinha no Barreiro Antigo. Hoje eu acho que não tem mais nada, tem um dos anos que eu não vou lá. Até pouco tempo, né? Tinha essa roda, a roda tábua. São as lembranças que a gente guarda, né? Lembranças reviver o passado também é cultura, claro. Sim, é muito importante. É bom porque a geração que vem vindo hoje, ela vai ter história pra ouvir, saber a origem dessas pessoas, dessas festas que foram muito importantes. E como o Carnaval tem sido o nosso tema principal, essa história do canhão e da onça, ela sempre aparece com pessoas que lembram, né? Como foi bacana isso. É, o Carnaval era animado. Muito animado. O Danilo, eu gostaria de te agradecer por contar um pouco dessa sua história, da sua experiência, e saber se esse piano é o senhor mesmo aqui top, pra dar uma palhinha pra gente. Isso é uma terapia. Eu falo que agora com essa pandemia parou, mas eu tinha aula uma vez por semana com a Laís, irmã de Ubaldo, né? Uma vez por semana. Eu tinha aula com ela, mas ano passado, vai fazer um ano que eu não vou mais, mas das em contas pega alguma coisa. E piano, piano tem que ser constante, né? Senão... E aí, pessoal, gostaram? Bacana, né? Vamos dar sequência então, agora, com uma pessoa que é muito bacana, o Sr. Hélio, um grande amigo nosso, que vai trazer a história da Folia de Reis. Seu Hélio, é com você agora. Recontando a arte e fazer cultura, agora a gente está aqui com o Sr. Hélio, que ele é o fundador da caravana dos Santos Reis, daqui de Vespasiano. E ele vai contar um pouquinho pra gente a história da Folia de Reis, que aconteceu aqui nos anos anteriores. Conta pra gente um pouquinho, Sr. Hélio. Folia de Reis é comemoração do nascimento de Cristo. O meu grupo foi fundado em 1966, derivado por visita de preseptos, que era liderado pelo Sr. Antério José, que era o mais velho do grupo. até o grupo de preseptos, onde estavam as casas cantando em preseptos para comemoração do nascimento de Cristo. Esse grupo ainda era considerado uma Folia por ter a representação dos Três Reis Vargas, em 1966. Eu tive contato com um colega lá de Sete Lagos, de vários, que tinha lá uma Folia completa, que nós tínhamos, era uma visita de preseptos, visitávamos os preseptos, mas só tinha o grupo de Folia, só o grupo de cantador, não tinha as máscaras da Folia completa. Então, com esses Sete Lagos comprei tudo e conseguia formar essa Folia, e até 1990 e poucos, eu permaneci cantando essa Folia. Agora, era só mais família, irmãos, tio, sobrinhos, tinha uns parentes mais longe um pouquinho, mas tudo era de gente de casa, tudo. de gente, assim, de responsabilidade. No final, foi morrendo, foi morrendo, até que, no dia de hoje, só sobrou os três elementos aí. Mas eu tenho tudo guardado de lembrança aqui, eu tenho vontade de tornar a chegar, a fazer uma completa Folia outra vez, uma caravana completa, tá? mas eu tô, assim, amarrada, né? Porque a saúde já vai embora, você tem que maneirar bem pra poder. Isso é bastante sofrimento. É de câncer, né? É muita coisa. e até agora eu tive que dar uma parada, né? e a Folia não pode parar não, gente. Nós sempre podemos dar uma programação nisso aí, ó. Será que aqui nós vamos dar conta disso? Bom, né? Bom, né? Se Deus quiser. É isso aí, ó, né? Muito bacana, seu Elio. O senhor quer contar alguma história marcante, marcou do senhor algum ano que aconteceu, alguma lembrança? Se o senhor quiser deixar também algum recado para a nova geração, né? Para a gente poder relembrar, recordar a arte de fazer cultura. E se o senhor puder tocar um pouquinho para a gente depois, sim. Eu sou o Leão. O Leão, gente, eles têm que ter, assim, responsabilidade, ter respeito. A gente, a gente, a Folia, a gente tem que passar na perneira porque tem muita responsabilidade. mas eu queria, assim, deixar uma coisa assim que os mais velhos aí que sabem, que têm família grande, ensinam as crianças para poder não ficar em off-key aí, sem poder nem cantar, porque eu canto quando vem uma turma de colegas aí que vem ajudar a gente aqui, vem me alegrar uma noite aqui. Então, se eu saio com eles ainda, ainda dá para dividir um pouquinho, tá? eles estão aqui nas fazendas deles, são amigos da gente aí, e a gente pode introduzir a todos eles para poder formar uma grande Folia, se Deus quiser. Vamos ver isso aí, né? Muito obrigada, seu Henrique, parabéns pela Folia aí. E agora o seu vai tocar um pouquinho para a gente. Agora eu tô com a garganta de óleo aqui, ó. Eu tô cedido, eu tô com a garganta de óleo aqui, ó. Eu tô cedido. Eu tô com a garganta de óleo aqui, ó. Eu tô com a garganta de óleo. Eu tô com a garganta de óleo aqui, ó. Eu tô com a garganta de óleo aqui, ó. Eu tô com a garganta de óleo aqui, ó. Eu tô com a garganta de óleo aqui, ó. Eu tô com a garganta de óleo aqui, ó. Lourado o Jesus Cristo, sem nunca mais encontrar, sem nunca mais encontrar. Lourado o Jesus Cristo, sem nunca mais encontrar. Lourado o Jesus Cristo, sem nunca mais encontrar. Então, essa entrevista vem carregada de informações e detalhes que registraram, de fato, o que foi o nosso carnaval, teatro, Padre José Senabe, círculo operário, um resumão, um mexidão de tudo isso que a gente está vendo aqui um pouquinho. Com vocês agora, Adelaide. Muito bem, Adelaide. Obrigada, senhora. O clube recreativo e o funil clube. Então, o clube não podia saber o que o funil estava fazendo, nem o vice dele, nem o funil clube. Então, eu reunia as pessoas para fazerem as fantasias. O pessoal do clube reunia em algumas casas e o do funil em outras. Eu, com a minha turminha, a gente reunia na casa de Valdir, do orinha que confeccionava as nossas fantasias, a gente ajudava. Se tinha um botão para pregar, se tinha para bordar, as coisas para bordar. Eu lembro que o primeiro ano que eu passei a frequentar o desfile de caminhões, a gente fez a fantasia de cigana. Então, o corpete da cigana era todo bordado, de lantejolas. Tinha um pandeirinho também com fitas, a gente tinha que amarrar as fitas, com os lenços bordados na cabeça também. Depois, fizemos fantasia de havaiano. Inclusive, no ano que eu fazia de havaiano, a gente foi desfilar em Lagoa Santa. E lá eles jogaram pedra em nós. Naquele bairro que eles falam de Boca do Rancho, jogaram pedra na gente. Inclusive, nós contamos ambas meninas que lutavam na outra fantasia, fantasia de gaúcho. Mas com a menina, nós chamamos de Maria Alcina. Então, era bom demais. Os desfiles maravilhosos. Tinha o famoso canhão, que tinha uma onça. A onça mexia com a pata e dava um linho no rodelo. Aí o funil fez o canhão e ia atrás, dando um tiro com o canhão, para matar a onça. Tinha um dragão também que soltava a folga, com as chamas, assim. E eles fizeram o maquinário lá para soltar as chamas. E assim, tinha borboleta, vários animais, sabe? Então, era muito bom. As fantasias vinham do Rio. E parece que Martinho... Não sei se eu me lembro bem. Mas o Martinho que trazia... Ele era o carnavalesco. O carnavalesco mais importante daquilo que trazia. Eram fantasias riquíssimas. Muito lindas as fantasias. E Ana, olha, como é importante ouvir essa história. Quem diria que a cidade de Vesposiano já teve esse grande carnaval? Com carros alegóricos, escolas de samba, prontas na avenida para desfilar. E fazer a festa com toda a população que existia naquela época. Quem viveu naquela época foi feliz, né? E com o tempo as coisas foram se perdendo. E por que não recordar a arte de fazer cultura? Contar um pouco dessa história ao vivo com uma pessoa maravilhosa que é a senhora Adelaide. A gente agradece muito por essas informações que você traz para a gente. É muito importante a nova geração que vem chegando agora conhecer e saber como que foi construído o processo cultural da cidade. Isso é muito importante. E as nossas homenagens do Pará por aqui. A gente quer agora deixar umas mensagens de gratidão à Ana Maria Machado Malatias. Essa grande mulher que já fez quadros, a dona Adelaide, pode contar um pouquinho disso aqui pra gente. Grande pintora, tanto de seu retrato, retrato de uma pessoa, quanto nos panos. Cada coisa maravilhosa. É uma mão de anjo. Eu tiro o chapéu pra ela. Uma pessoa muito boa, honesta, conselheira e muito inteligente. Os filhos também não ficam pagosos. Os filhos também são bem inteligentes, viu? Mas essa Ana é igual um irmão pra mim, sabe? E eu me lembro, um das artes dela que eu vi foi do Padre José Senado. Eu não sei onde que está esse quadro, mas é o Padre José Espírito. Quem quiser conhecer o Padre através da foto é só olhar, que é aquilo mesmo. Que eu conheci o Padre José, é aquela foto. Não, mas Ana era uma pessoa excelente. Uma grande artista. Grande artista mesmo, de Vespasiano. Muito, mas muito, muito, muito excelente. Nota mil pra ela, viu? E no decorrer dessa nossa apresentação, a gente vai ver algumas imagens, registros da Ana Machado Malakias, que faz parte desse nosso processo, recordando a arte de fazer cultura em Vespasiano. Adelaide, a gente gostaria de ouvir uma palhinha da senhora, como atriz, uma pessoa da cultura. É importante trazer um recadinho pra galera, que a senhora preparou. É porque eu sempre fui apaixonada com arte, sabe? Com teatro. Até eu lá em casa não fazia os palcos meclorizados, a gente brincava, fazia as nossas coisinhas. Desde criança, de nove, oito, nove anos, eu e minha tia ia no circo, que a gente vira um circo, a gente ia repetir em casa, os lençóis da minha mãe que eu tinha, ficava no circo fazendo o circo. Mas eu, no momento agora, eu tô recordando de um cantor, que é a velha barba que conhece, o Vicente Celestino. Ele gravou uma música, que chama Ebre. E antes da música, ele conta a história dele, que é mais ou menos assim. Nasci artista e cantor. Ainda pequeno, levaram-me para uma escola de campo. O meu nome foi crescendo, crescendo, até chegar aos pícaros da velha. Durante a minha trajetória artística, tive vários amores. Todas elas juravam-me amor eterno, mas acabavam fugindo com o outro, deixando-me a saudade e a dor. Uma noite, quando eu cantava tosca, uma jovem da primeira fila atirou-me numa fila. Esta jovem veio a ser mais tarde a minha legítima esposa. E uma noite, quando eu cantava a tosca do destino, ela fugiu para o outro, deixando-me a matar e na carca uma vez. Deixei de cantar. Mais tarde, lembrei-me que ela, contudo, me havia deixado um pedacinho do seu erro, a minha filha. Uma pequenina boneca de carne que eu tinha o dever de estudar. Voltei novamente a cantar. Só por amor à minha filha. Cresceu, tornou-se moça, bonita. E uma noite, quando eu cantava ainda mais uma vez a força do destino, Deus levou a minha filha para nunca mais voltar. Daí pra cá eu fui caindo, caindo, passando dos teados de alta categoria para os demais baixos. Até que acabei por levar uma vaia, cantando em pleno picadinho, dizia. Daí pra cá, não fui eu. Nada, meu. Hoje, porque bebo, a fim de esquecer a minha desventura, chama-me. É. É. Muito boa a apresentação da dona Delay, não é mesmo? Mas agora, contaremos com mais uma entrevista, que na verdade é uma grande homenagem para uma artista muito importante aqui da nossa cidade. Com vocês, Ana Maria Machado Malaquias. Olá pessoal, dando continuação ao nosso trabalho de entrevistas com pessoas que fizeram parte da cultura de Vespasiano. Hoje a gente está aqui também com a dona Ana Maria. Ela é uma grande artista plástica. E vai falar um pouquinho pra gente. Mas eu não sou grande artista. Então, dona Ana, eu gostaria de saber da senhora como que eram os dias de preparativo para os carnavais, como que era o entusiasmo de fazer uma cultura, as pessoas que convidavam a senhora. Como que a senhora se sentia? Olha, eu mexia muito era no funil, né? Eu e não. Então, onde que não estava, estava junto. Então, a gente era muito bom. Porque naquele tempo a gente podia sair de noite. Não tinha perigo. Eu e o meu irmão ficou até tarde no funilão do mar, para pintar. Fomos no Rio de Janeiro, nós dois, para comprar pão, para pintar assim, para fazer pintar assim de pau. Assim, era muito bom, era muito alegre. Lá em casa eu vivia cheio de gente. Tudo era feito lá em casa. O papai também fazia os carros, pintava, pintava. O papai também mexia muito. E não era bom demais. Era muito alegre, muita alegria. Teve um dia que eu cheguei, em casa tinha tanta gente estranha que o filho dele estava com uma escola de samba aqui, bem que me lembrou. Não ficou tudo nem casa. Eu abri uma porta, estava cheio de jantar. Abri outra porta, estava cheio de estímulo. Era muita alegria, muito bom. E juntava aquela forma toda. A gente ficava até tarde mexendo, desenhando o carro, como é que ia fazer. E eu, noio, a criança, como é que dormi, mas eu não estava sempre junto. Quando ele morreu, eu acho que não fugiu de tantas despesas para ele. Se conhecia muito. Conheci sim. O meu foi um grande artista, importantíssimo para a cidade, que ajudou a realizar grandes eventos. A dona Adelaide, que está aqui também com a gente, com a Ana, para continuar essa história muito importante, como a senhora mesmo dizia. Muita gente, Carnaval, Ketita, Maranhinha, Ketita era uma animação só, né? Nossa, ela fazia uns blocos, fazia gente, eu era nem nota, eu sei porque ela vestia gente de marmota, e eu, ela me pôs uma roupa, uma blusa muito grande, a blusa abriu, sabe, segurava a blusa, segurava a calça, eu, Ketita, Ketita, tava chegando, fala meu nome não, que ninguém pode saber que saiu, não. Era muito alegre, era muito animado, dentro da gente, que não tinha nada, só mesmo, só a gente daqui, era muito animado, e o Maranhinha era animadíssima também, pena que ela se foi também. Quantas pessoas importantes pra essa cultura se foram, e a gente não pode deixar de esquecer de homenagear as pessoas, como a senhora também, nessa tarde, tá sendo homenageada, Ana. É, nós escolhemos a senhora porque a gente sabe o quanto foi importante os seus trabalhos, a sua alegria, a sua dedicação pra construir isso que a gente tem hoje chamado de cultura da cidade, que teve um dos melhores carnavais. E eu gostaria de saber se a senhora também teve alguma apresentação, uma exposição, de algum trabalho que as pessoas, né, se reconheceram? Olha, eu não esqueci muito, quando eu estudava pelas artes, na formatura, os alunos só tiveram que fazer muitos trabalhos e colocaram o Palácio das Artes. Eu não fui nenhuma, porque eu nunca gostei dessas mulheres. Então, teve a delegação de diplomata norte-americana com o quadro de Deusa, eu mentia, nem me perguntava, só mandava dinheiro, sabia que eu não ia. E teve também, ah, deixa eu ver se eu lembro, ah, eu acho que não sei se é da federação, assim, então, não sei, comprado pelo meu quadro, meu, mas também, eu nunca, nunca fui de nada, nunca gostei. E tive várias partes, tem também, na Itália, fiz algum quadro, levaram também, também não sei. E, eu nunca fui de participar de nada, não, nunca gostei. Carnaval também, só ficava com os trazes, nunca gostei de fantasiar, nem muito. Gostava de ir, mas brincar, se não gostava muito, não. Mas também, ah, fiz a restauração do Palácio das Artes, o Palácio das Artes do Museu, Fiz os retratos de algumas pessoas, que tem o nome das escolas, que cada um pedido pedaços de cada um. Eu pedi... Você faz também, o Palácio das Artes do Museu, que o Palácio das Artes, eu não vou, eu não vou conseguir fazer, sei que vai fazer. Você vai fazer os mesivos, o Palácio das Artes do Museu, foi fazer, eu fiz os desenhos, tem até uns desenhos em mim, que eu não vou reproduzir, se você quiser, depois para o vídeo, que os de trás não ficam muito, assim, é, fiel aos meus desenhos. Teve algumas coisas, que eu não... A gente que fez, que acha de ter feito, né? Mas ficou um pouco diferente. Mas eu fiz o que o Palácio das Artes do Museu pediu. Não, a senhora, é, meramente convidada, porque, é, né, tem esse talento, e a gente ficou muito feliz, Ana, com a sua contribuição, para tudo isso. Muito importante para a gente, esse resgate da cultura, de expor uns trabalhos. Mas naquela época, era tudo muito bom, aqui no Especiano, a gente, era tudo como se fosse uma família, só na Adelaide. Então, é isso que era, é. Então, e a gente, todo mundo era amigo, tinha os bairros funinos também, ajudavam a ornamentar, mas toda gente era uma sim. De família. É de família, né? Essa contribuição cultural, de ornamentar, igual o seu pai construiu para você, um coca, né, de... Dá, o papai ajudava muito. Os bairros que tinham o coração de Jesus também, o papai ajudava. O carnaval, o funino para buscar os anegórios eram todos anunados na rua, o papai dava um jeito em tudo. Muito bacana. Ô, Ana Maria, muito obrigada por nos receber nessa tarde. Não, nada. Por contato. Eu não gosto do tribunal do povo, eu não sei, o que eu não lembro. Porque eu nunca gostei, assim, de... Só gostava de ajudar. Sempre eu mais gostava, a gente, a gente nos separava. Gostava demais, chegou. Agora, o que tinha que estar bem, o que tinha que estar, as minhas meninas, eu dei a adaptação, eu vestia, a gente ajudava na confecção, eu fazia desenhar, eu desenhar os espalos, e isso. Mas era muito bom naquela época, era bom demais. Era tudo uma família só. Agora está tudo muito diferente. Sim, muito, muito bom. As pessoas não são mais as mesmas, os trabalhos, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade para se fazer, porque tem algumas questões que é da própria população, que hoje os jovens, não tem tanto acesso, interesse, a cultura. Naquela nossa época, de lá, as músicas eram diferentes. como é bom relembrar a arte de fazer cultura, porque quando tem todo esse processo, tem a construção, que é muito mágico. É gostoso os bastidores, quando você está correndo ali, igual assim, olha, eu já livo para comprar a fantasia, isso é muito gostoso. De noite, chegamos de manhã, pegamos o outro ombro de noite, chegamos aqui no outro dia de manhã. Então é horrível, quase morrendo de pensar, bem depois que eu acabei a fantasia de pão, que é o que fiz, tem até que achar os retratos, não sei onde eu guardei, eu fiquei três dias ruim, com estafa mesmo. Era dia e noite, ele quer se coxir de gente. Ficava, ia muito pedindo para casa para a gente ajudar, para assustar, para acordar, mas era muito animado. E mamãe e papai gostavam demais. E quais eram as escolas que ensinaram hoje? É a raiz do funil, e tu tem uma ver a palma? A mãe do funil. A gente, lá em casa, era da raiz do funil. Desenhava também as camisas, desenhava as camisas, tem até um tanto de camisas que eu guardei, que a gente desenhava para mandar fazer, para sair nos blocos, a turma também. Hoje em dia não tem mais nada disso. Não, as coisas foram acabando, e relembrando, a casa da senhora era um pão, não é um pão que a escola de samba. Como se a senhora e a canavão em casa, era uma concentração. Uma concentração. mas tinha muita gente, de canavão, todo mundo ia para lá. Era ponte mais. Não só em casa, mas também tinha as outras pessoas que estavam em sinalzinho. Mas em casa, ficava muita gente, que o papai ajudava muito, os carros legóricos, fazia, cortava as coisas, fazia a parte elétrica dos carros. Depois que eu casei, Paulo também entrou nessa. Apesar de ser muito tímido, mas também entrou nessa. Foi uma louca para convencer, a gente se afundar essas pessoas. Louco, convencer. Não era tudo nesse mundo. O mesmo assim, era tudo louco. Sem louco, não tudo. Ai, louco, saudades dele. Era muito louco. E não era muito alegre, com essa italiana. O Danana, muito obrigada, por ter essa contribuição, porque é muito importante para a gente. E em breve, a senhora vai ver esse trabalho, sendo exibido, porque faz parte de um documentário para as pessoas que não conhecem a cultura, a tradição que a cidade já viviu. E é isso. Então, na verdade, quero agradecer a senhora também que essa disponibilidade está aqui com a gente nesse momento tão agradável. E a gente vai dar continuidade ao nosso vídeo. Recordando a arte de fazer cultura, vamos relembrar agora o Círculo Operário, que foi muito importante para o desenvolvimento cultural da cidade de Vespasiano nos anos 50. E foi aqui que o Padre José Senabri idealizou várias atividades culturais da cidade, que contou com a presença de vários artistas, como Dona Marinha e o seu Valtério Araújo Vale, que hoje, deu nome ao palco de teatro do Palácio das Artes Nair Fonseca Lisboa. Aqui na Casa da Cultura, contamos com dois tipos de acervo. O Museu Saúl Martins da Costa, que conta com peças folclóricas, como Congado e Folia de Reis, e o Museu Dona Mariana Joaquina da Costa, fundadora de Vespasiano, que na época se chamava Arraial do Capão. O Vespasiano também tem pastorinhas, Congado, Folia de Reis, Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes, e para fechar com a chave de ouro, contaremos agora com uma exposição de fotos no Funiclube. Então, pessoal, conforme prometido, e para encerrar com a chave de ouro, estamos aqui com essa belíssima exposição de fotos dos tempos que marcaram as festas e os carnavais de Vespasiano, a arte de fazer cultura. Como podemos ver aqui, temos imagens de carnaval, pessoas que hoje estão diretamente ligadas à área da cultura de Vespasiano no nosso atual ano. Temos aqui artistas que confeccionam figurinos, os adereços para o carnaval também, todos esses fatos registrados. Queremos agradecer a você que assistiu o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado e aprendido com um pouquinho que a gente pode trazer para vocês sobre o fazer cultura na nossa cidade. Desde já, muito obrigado, pessoal. Valeu, galera! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!